Olá, torcinho de Peixe. Bem-vindos à nossa leitura. E meio do mês, para 15 a 31, Sol, Lua, Ascendente e Vênus em Peixe. Vamos ver o que é que está a vir no amor. Leitura amorosa. Ok, está bom. Peixe já está a falar alto. Aqui as cartas estão a falar alto, vieram com raiva, agressor. Olha, alguém aqui com agressividade? Vou crer vocês, porque vocês é que são autênticos. Vocês é que têm aquela autenticidade, aquela naturalidade. Ok? Moral. Moral? Ouvi? Moral. É mortal, mas sim. Alguns de vocês é o vosso moral. Estou a ouvir para alguns de vocês. Vocês sabem o que é que é moral, não é? Tem murais. Vocês têm murais, são autênticos, são naturais. Aqui não há falsidades. São o que são e mais nada. E esta pessoa está... O hunter está aqui. É o caçador. Caçadora. Caçadora ou caçadora? Há caçadoras também. E é isso. Está a dar a vocês, peixe. Está a querer? Está a querer? O fim está a vir aqui, porque... Nós somos todos frágeis, não é? Quando algo chega ao fim, ficamos frágeis. E somos todos frágeis, somos todos mortais. Por isso, houve aqui alguém que não conseguiu ficar sem vocês. Não sei porque eu estou a fazer essa... É se alguém mesmo está a sentir poeta, ok? Está a escrever poesia. Está a falar de uma maneira assim... Como é que eu... Isto é um sonho mau que eu estou a ter... Estou a perder paz. É um sonho mau? Sonho meu... Lembram-se desta tela novela? Sonho meu... Tudo pode acontecer... É só você acreditar na vida, acreditar... Já não me lembro... Acreditar no sonho, tudo pode acontecer. Acho que era assim. Isso era uma tela novela. Sabem que eu via as telenovelas todas brasileiras em Portugal, quando morava em Portugal. São já antigas, né? Muitos de vocês não chegaram a ver essas. A maioria de vocês, sim, são dessa altura. E aqui, o sonho meu, mas está um sonho... Um sonho mau. Um sonho mau. Este sonho mau... Está aqui uma energia... De alguém que pensa que... Vai viver para sempre. E não está a aproveitar o momento. A família está a ser uma pressão aqui em vocês ou na vossa pessoa. A pôr pressão aos amigos. Estão a ver aqui de copo na mão. Alguém anda à pressão dos amigos ou... Andam aqui... A querer criar este sonho mau na vossa vida, ok? A querer criar uma... Uma negatividade na vossa vida. Protejam o vosso psíquico. O vosso psíquico é importante. Protegerem nesta altura para as pessoas não vos influenciarem. Não vos pressionarem em algo que é negativo. Porque está aqui... A provider. Provider... Alguém que quer vos dar... Aquilo... A estabilidade. A estabilidade que vocês merecem. Só que... A família e os amigos... E estas influências negativas são o problema. Vamos ver porquê, peixe natural, caçador, né, stalkear vocês, olhando vocês nas redes ou alguém que tem aqui, é o que vê aqui, que vocês são autênticos, não é? Que vocês são naturais, são super, super únicos, mas alguém ainda se a focar fora, esta pessoa pensa que vocês, alguém que chega ao ponto de seguir vocês para ver se vocês estão com outra pessoa, alguém que não vos quer perder, mas esta mesma pessoa é que tem aqui pressão dos amigos e pressão da família para deixar vocês ou para fazer coisas erradas, que traz esta energia negativa à vossa relação. É por isso que precisam de ter, de fazer shielding, proteção psíquica, porque até os sonhos maus, pesadelos, é um sinal que vocês estão a ser atacados por estas influências exteriores. Alguém até, é, não quer que isto acabe, não quer que chegue ao fim, abandono, não quer ser abandonado, andar a ver, a correr atrás de vocês, a stalkear vocês. É, porque um de vocês anda aqui, a passar tempo com os amigos, a andar em frente, a divertirem-se. É, alguns vocês vão ter dor de cabeça, porque esta pessoa está mesmo aqui a mandar estes ataques psíquicos, porque só pensa em vocês, pensa de uma maneira negativa também. Pode estar a ser influenciada aqui pelos amigos, negativamente, pela família. E vendo vocês, olha, conversarem com um amigo, ou saírem com amigos, já fica, fica aí neste pesadelo, isto é o pesadelo desta pessoa. Então, vamos ver vocês com outro avião, competição, intimidado, nervoso, com a competição, a atenção que vocês estão a ter, que sinto por vocês. Certamente aqui, fez, 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 para onde vocês põem aqui o vosso melhor traje, traje melhor, o vestido melhor. Fofoca, eu não disse que havia aqui. Alguém anda a fazer rumores, aqui. A dizer que vocês têm outro alguém. E esta pessoa anda a olhar aqui, aquilo que vocês andam a fazer, olha, este até parece aqueles nos filmes que sentam no café, de olhos, de olhos não, de óculos escuros, ok, aqueles investigadores privados, a ver aquilo que vocês andam a fazer, olhem ele. Ah, mas isto é a carta dele querer ou ela falar com vocês, falar aquilo que sente por vocês, em tempo de vinho, porque não está pronto para isso, estas fofocas, estes rumores, esta maneira que intimida esta pessoa, vocês intimidam esta pessoa? Eu não disse, olha, está aqui um grande stalkeador, espiando vocês, espiando, 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 este é um grande espia, até pode ter posto um detetive para espiar vocês, eu não disse. Não vai ser para todos, mas alguns de vocês, um de vocês podem até ter um detetive. Gêmeos Libra Aquário, cansa escorpião peixe, mas isto é da sinergia, porque é que ela não me ama mais, ou ele não me ama mais, porque é que peixe não me ama mais? Tem que andar a fazer algo, está a andar a fazer algo, claro. Também pode ser vocês, meninas, nesta energia, ao contrário, ai, peixes ao contrário, peixes ao contrário, impossíveis, uff, loucos de ciúme, meu Deus. Não é isso, não é isso, para alguns de vocês são vocês, que estão aqui, loucos de ciúme. Até me fechou o chakra da garganta. Caracas, não é isso, alguém aqui louco, louco de ciúme. O que sinto por vocês, olha, quatro de espadas. Quando é que ela me vai perdoar? Ou está a dar um tempo aqui? Será que espero antes de que eu fale alguma coisa? Está aqui à espera. Ai, como é que eu vou dizer olá? Olha, vai aparecer assim. Hello, hello, peixe, olá, tudo bem? Vai aparecer assim de uma maneira a brincar com vocês, uma brincadeirinha. Fazer uma brincadeirinha para ver se o peixe fala para mim, fala comigo. Esse aqui está engraçado, por acaso. Se me aparecesse um assim, eu tivesse ao contrário com ele. É, parece, alguns de vocês vão puxar logo as vossas defesas, que é... Afasta-te. Afasta-te, demónio. Lonja. É, aqui é alguém que está... Até andou a falar de vocês, ok? Esta pessoa fez já fofocas de vocês, anda a perguntar a todo mundo coisas. Anda a ouvir as coisas que estas pessoas andam a falar de vocês. E acredita. É o pior é que acredita. E está a querer aparecer de novo aqui. Na... Intimidade. Tem uma escolha. Ah, tem que o Forte, um sim de casa. O escorpião. Na intimidade. Rei de copas e a rainha de copas revertida. Vejam só, vocês os dois assim, não vai haver vitória. Assim, não. Muito ego. Muito... Muito ciúme aqui. Muita discórdia. Muitas emoções negativas. Precisam equilibrar. O carro é equilíbrio de emoções. Porque o carro tem dois cavalos. Um cavalo... Uma negativa... Uma negativa. Uma energia positiva. Uma energia negativa. É equilibrar. Tem que haver equilíbrio. Senão... Não vai haver vitória aqui. Por isso, estão os dois nesta energia a fecharem-se. A fingirem que... É, olha, introspeção irmita. Irem à procura. Vocês os dois estão à procura de alvo. Vocês os dois estão à procura de... Negatividade um no outro. Estão a ouvir rumores. Estão a ouvir que há arco e ciúme entre vocês os dois. Estão à procura de coisas negativas. Vão achar. Quem procura, acha. Sempre a ouvir. Alguém que está à procura. Pode ser o signo de virgem. Intimidade. Isolamento. Isolamento. Completamente. Vocês estão a se isolar um do outro. Um de vocês também pode... Ser maduro. E não estarem-se a comportar um pouco... Como crianças. Estarem-se a comportar como crianças. Isto é alguém que é maduro. Pelo menos um de vocês é bem maduro até. Teve bastante idade. Idade. Agora a maturidade emocional estão os dois divertidos. Estão aqui a portarem-se como crianças. Vamos ver. Ou à procura de coisas negativas um no outro. É a estratégia. Anda aqui. Na intimidade. Na intimidade a estratégia. Fazer um plano. Como achar vocês. Esta pessoa anda aqui. À procura de vocês. É. Reconciliação. Para seduzir vocês. Vai querer. Vai querer seduzir vocês. Ok. Na intimidade está aqui. Alguém está. Fazer um plano. Para seduzir o outro. Para ter reconciliação. Ou para seduzirem. Saírem. Dormirem juntos. Ok. A ver aqui. Uma noite. Ou uma saída. Ou ficarem de novo um com o outro. Por sedução. Voltarem para a vida um do outro. Seduzirem de novo aqui. É. É. É bastante a nível sexual. Que estão a usar. Manipular um ao outro. Estão-se a manipular. Vocês estão os dois revertidos. Vamos ver aqui no obstáculo. Tais. Um. Dez de copas revertidos. E o seis de copas. Isto é. Aqui há alguém que já foi. Já foi muito injusto no passado. Há memórias más. E é por isso que as coisas não estão bem. O dez de copas. É felicidade. O seis de copas. É aquela harmonia. Aquela. Aquelas memórias boas. Agora revertidos. Sendo o obstáculo. Precisam de esquecer isso. Precisam de esquecer do passado. No passado. Ok. Para alguns de vocês foi alguém que vocês namoraram no passado. Mas houve aqui. Muita decepção. Ok. E outros são situações do passado. Até problemas aqui de infância. Ok. Traumas. Problemas de infância. Que fazem até alguém ser desleal. Ok. Nunca teve estabilidade nas relações. Nunca foi fiel. Porque os pais também não foram fiéis. Não foram estáveis. Isto já se aprende aqui em criança. Já vem. Alguns de vocês já vem dessa. Da infância. O obstáculo. Eu estou a tentar ficar positivo. Mas o amor já está a morrer entre nós. Eu estou a ver. Esta pessoa está a ver que vocês estão a largar. A abandonar. Ela ou ela. Não é? Alguém. Um de vocês está mesmo. Mas eu sinto que os dois aqui revertidos. Que estão a fazer. Estão-se a comportar. Erradamente. Um com o outro. Podem ser coisas diferentes que estão a fazer. Mas há aqui comportamentos errados. Até. Alguém de propósito a fazer ciúme. Empratriz. Tem aqui uma situação com a mãe. Tem aqui uma situação em que, num obstáculo, pode ser a família, pode ser uma mãe, uma sogra. Até ser uma grande influência na vida deste homem ou desta mulher que perturba estas emoções. Por causa deste 10 de copas e o 6 de espada. De, ai, este 10 de copas e o 6 de copas. Esta infância. Esta mãe. Ouvi transtorno. Trouxe muito. Muito transtorno. Neste homem ou nesta mulher? Um de vocês. Conclusão para pais. Aquela adolescente e vai fazer em relação a pais. Na conclusão. Desespero a querer falar com vocês. Desesperado. Fala comigo. Playboy. Vidas passadas. Nostalgia. Este é alguém de uma vida passada. Vocês têm aqui. Mas este é alguém do vosso passado. E no passado foi Playboy. No passado esta pessoa mentiu. E agora vai ver vocês. Vocês estão a dar o troco. Vocês estão a dar o troco. É este Playboy. É. Eu gosto de você. Olhos de mentiroso. Não é mentiroso. Mas olha. Alguém tem olhos de mentiroso. Não sei. Como é que são os olhos de mentiroso? Como é que será? Vocês veem a mentira no olho dele? Nos olhos dele ou dela? Mas isto é cheating? É traição. Don't lose hope. Não percam esperança. Esta pessoa ainda não perdeu a esperança com vocês. Mesmo depois de trair. Ser Playboy. Tudo isto aqui. De estar distante emocionalmente. Não vos dar amor. Não vos dar carinho. Venha aqui agora. Correr atrás de vocês. Stalkear vocês. Começar a falar mal de vocês. Se vocês estão a sair. Se vocês estão a viver a vossa vida. Ok? Até vocês estarem a dar um tempo. Esta pessoa está a ficar louca. Uma louca. Conclusão. Veja. A mulher privilegiada veio revertida. Alguém está a perder o privilégio. Por isso pode estar a perder dinheiro. Pensamentos revertidos. Pensamentos revertidos. Aqui. A casa. Pensamentos negativos sobre a casa. Perder uma casa. Perder estabilidade. Alguém está com estes pensamentos negativos. Está em desespero. Está a perder também trabalho. Ou falta de... Alguém que não se está a empenhar. Na relação. Na relação aqui. Sentir que vocês não estão sem empenhar. A mudança está revertida. O carro aqui de novo. Alguém que não quer que as coisas mudem. Não está-se a adaptar à mudança. Está a sentir que vai ficar... Desamparado. Vai ficar com pouco. Vai perder... Aqui a estabilidade. Vai perder aqui... Vai perder vocês. E se são vocês que estão a sentir isso. Que estão a perder algo. Que esta pessoa não fala com vocês. Só está a brincar com vocês. Desespero. Está aqui a dizer. Não me percam a esperança. Porquê? Está a dizer para... Saúde desta pessoa. Pode haver algum problema de saúde. O homem é rico revertido. Ok. Este homem pode estar a perder dinheiro. Má saúde e... O homem rico revertido. Alguém que... A saúde está a afetar o dinheiro. Mas isto pode ser má saúde financeira. Má saúde financeira. Está a dizer. Não percam as esperanças. Mas pode ser... Que ainda há aqui solução. A nível financeiro. Mas... Expectativa. Sinto que este homem está a gastar dinheiro à toa. Este playboy. Homem é uma mulher, ok? Homem é uma mulher, ok? E não está a dar valor. É isso. Mas espera. Que vai entrar aqui o desespero nesta pessoa. Quem está a fazer isso vai-lhe dar o desespero. E vai ter que corrigir aquilo que anda a fazer. Espero que não seja tarde demais. Porque está aqui. Porque está aqui. Tomar saúde. Família. A sala aqui. Um espaço. Uma reunião de família. Um espaço aqui. Família. Algumas de vocês têm família com esta pessoa. Mas eu sinto. Expectativa. Família. Eu sinto que vocês estão dependentes desta pessoa. Porque tem família com ela ou ela. Alguém está à espera. Porque eu tinha a Imperatriz. Alguém pode estar. Olha. Não disse. Filhos. Alguém pode estar à espera. Expectativas. Filhos. Pode estar à espera. Pode estar grávida. Alguém pode estar grávida. Ou querer engravidar. Para este homem. Para este homem ficar. Mas olha. A criança está revertida. Este homem está sem dinheiro. Por isso. Vejam lá. Aquilo que estão a pensar. Se querem que este homem fique. Vai ficar. Vai ficar pobre. Vão criar a criança como? Ok? Alguém está a fazer isso. À espera que este homem fique. Usar a criança. Ou engravidar. É a última. É um desespero. Tem que ir. É grávida. Estão a vir a Imperatriz. Imperatriz estava aqui. Estava no obstáculo. Porque eu falei da mãe. Ainda vocês é a influência da mãe. Neste homem. Esta sogra pode estar a puxar para uma outra mulher. Ele que fique com uma outra mulher. Ou... Sei lá. Há aqui histórias. Vocês têm que pôr na vossa situação. Ok? Há aqui várias histórias. E esta mãe pode estar aqui. À espera de... O filho está revertido. Isto também pode estar à espera de dinheiro. Dele ou dela. Parece que é um homem rico. Ok? Hum... Alguém pode estar à espera de dinheiro. De uma... Uma herança. Alguém pode estar a... Transicionar. Estar com alguma doença. Não vai ser para todos isso. Ok? Isto pode ser a mãe. Ou pode ser este homem rico. Que... E não. Alguém está na expectativa de receber dinheiro. Com este homem rico. Ok? Os meus olhos estão... Ficando... Ah... Sei tal. Com comichão nos olhos. Anyway. É isso. Vamos ver só aqui. V. Primeiro a último nome. T. Peixe. T. Duplo T. Alguém pode ter dois T's no nome. Primeiro a último. Z. Olha o Zé. Um Zézito. Um Zé. Ó. H e ó. Hou. Hou, hou, hou. Olha. Está a vir o Pai Natal. Mas alguém pode ser... Um pouco... Hou, hou. Um pouco assim... Ensenhada. É por isso que está... Esta mãe pode dizer isso. Aqui rumores. Que alguém assim... Dorme com todos. É. Estes rumores pode ser isso. Porque hou, pode ser isso. Olha. Não vou estar a dizer isso aqui. Depois isto... Não é exatamente. Isto é como falam no slang. No calão. Em inglês. Mais americanos falam assim, não é? E é dizer que a mulher não é de confiar. Estão a ver? Que é assim solta. Sigo de peixe com vocês. Ou podem vocês ser de dia 12. Ou alguém nascido em dezembro. Peixe. Escorpião. Ou alguém nascido dia 6. Ou em junho. Sagitário. Ou alguém nascido dia 2. Ou em fevereiro. Fiquem bem. Tudo bom. Não se esqueçam de pôr um like. De me contarem estas histórias todas. Ok? Nos comentários. Não pongam detalhes pessoais. Nomes. E datas. Etc. Já sabem. Mas falem das vossas situações. O que é que está a acontecer. Ok? Se esta leitura falou com vocês. E o que é que falou. Tudo bom, tá? Peixe. Fiquem bem. Tchau, tchau.